O Daniel, o Daniel sabe disso, pô. Olha o tanto que o Daniel é duro. É. Olha o tanto que o Daniel é duro. E olha o tanto que o jogo do Daniel mudou, eu acho, de um tempo pra cá. O Daniel, pô, o Daniel é um monstro na trocação. Monstro, monstro, monstro. Tá doido aquele menino. Que cara, você vai ver o VGT não... Tem luta demais. Não, ele é versátil. Tampa na porrada com todo mundo. Não tem tempo ruim com ele. É. Você vê ele. Ele é um... E a galera dele é do Gibi. Sim, do Gibi, Gibi, é. O cara é muito duro. Mas aqui, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, não existia Muay Thai. Então a gente treinava o K1. Que aí, por exemplo, clinchava, jogava os vies, não tinha clinch. Minas Gerais não trabalhava clinch. A gente via isso. Aí você foi vendo. Aí foi vendo. Quem pra mim, isso é a minha opinião. Claro. Falando que é isso. Quem pra mim trouxe o Muay Thai, apresentou o Muay Thai pra galera? Pedro Novaes. Pedrinho. Foi ele. Juntou ele, eles fizeram um evento. Aí foi indo, começou a organizar uma arbitragem própria. Pra isso. Foi uma coisa fantástica.